Paz e Bem A boa notícia hoje é uma homenagem à memória de D. Pedro Casaldálica. O Evangelho de João diz que se alguém quer servir a Jesus, Deus o honrará. Aceitar toda a enfermidade, o cansaço cotidiano e o desconforto que acompanham a missão. Deus sempre torna a fecunda, a plena entrega. Deixar de se queixar tanto pelo que acontece e não se deixar abater pelo desânimo, alerta a carta aos hebreus. O Espírito Santo é quem dá resistência porque sozinho nada podemos. É necessário pedir ao Espírito Santo que derrame segurança e fortaleza em nossas vidas. Lições que ficam da vida de D. Pedro Casaldálica, que viveu 92 anos dando testemunho de coragem, animado no Espírito Santo. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e Bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. E aí Luiz Antônio Monteiro Lon Salzão E aí عليurst E aí Obrigado.